Boa noite, pessoal! Boa noite de novo pra vocês. Não sei o horário que você vai estar assistindo depois dessa aula. A aula estará disponibilizada e gravada também pra vocês da turma de NeuroLaw. É um prazer imenso. Estou muito feliz, realmente, se fosse possível medir aqui meus batimentos cardíacos, minha sudorese. Com certeza vocês perceberiam. Talvez vocês vão perceber. Diante aqui tem uma luz na minha frente. Aqui em São Paulo está muito calor. Então, ao longo aí da aula, dessas duas horas, eu posso suar. Mas isso não vai incomodar. Quero agradecer a confiança e a sua presença aqui, uma sexta-feira à noite. Ou talvez você assistindo depois das aulas no sábado, no domingo. Essa aula inaugural, a primeira aula da pós-graduação INET no país. Obrigado a você por confiar. Pós-graduação NeuroLaw, Neosciência Aplicado ao Direito e Comportamento Humano. Certo? Sobre coordenação, minha coordenação e também do juiz federal e doutor em Direito, Eric Naval, que não... Por problemas pessoais, não foi possível a participação dele hoje, ao vivo. Mas vocês terão uma aula com ele. Ele que também é o professor da disciplina daqui, NeuroLaw. Legal? Pessoal, vocês que estão ao vivo aqui comigo agora, se possível, enquanto vamos aqui conversando, eu vou compartilhando os slides com vocês, por favor, deixem o microfone desligado, mas a tela de vocês, a não ser que vocês estejam fazendo outras coisas, certo? Não esteja aqui prestando atenção, mas de preferência com a tela de vocês, com a tela ligada. Legal? Deixa eu ver aqui que o site está bombando. Vamos ver aqui a interação do pessoal. Estou aqui batendo, olha que legal, o pessoal participando. Rosângela, boa noite. Luísa, eu também. Fabiana, Curitiba. Eu quero e agradeço. E o Deane, certa pronúncia é essa? Acho que não errei. Certo, é isso mesmo. Obrigado, Deane. Pode participar aí, gente. Ao longo, vocês vão percebendo alguma dúvida? Eu vou repetir aqui, às vezes algumas pessoas entraram depois. Se você é aluno, aluna, tiver dúvidas, mande no chat ou mande no e-mail que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, ou se já quiser copiar um e-mail aí, um papel e uma caneta, por favor, ao lado, um copo d'água, por favor, ou um cafezinho, não sei o horário que você toma café, um chá, enfim, e tente ao máximo, ao máximo, estar em um lugar onde você possa manter o seu foco aqui. Estímulos que podem captar a sua atenção, por favor, deixem de lado. Peça para o filho, a filha, se o cachorro ali interage com você, você gosta disso e não for atrapalhar, pode deixar ele do seu lado, é claro, mas se caso comece a atrapalhar vizinhos, enfim, vá a um lugar onde você se sente bem para articular e ter a provocação do raciocínio crítico. Porque nós vamos entrar agora num mundo muito complexo e como esse mundo pode impactar os operadores do direito. Temos aqui psicólogos, psicólogas, advogados, magistrados, dentro aqui dessa pós-graduação e com certeza, além da ESMAP ser inovadora nessa pós-graduação, vocês também foram inovadores, estão sendo inovadores em acreditar nesse projeto e com certeza já é uma honra você, aluno da primeira turma, segunda, terceira, quarta turma, enfim, muito obrigado pela confiança. E aí eu quero começar com uma provocação gostosinha, interessante para vocês, que se você quiser ficar à vontade aí nos comentários ou mandar uma mensagem depois para mim, onde que essas pessoas, esses, vamos dizer, cantores ou escritores, pensadores, o que eles possuem em comum? Presta atenção. Eu só minimizar aqui a tela de vocês, para que eu possa ver certinho. Olha que bacana, essa frase. Papel e caneta na mão, hein? Shakespeare disse, lembrar é fácil para quem tem memória, esquecer é difícil para quem tem coração. Olha que bonito, né? Isso é uma frase para você postar no seu Facebook ou no seu Instagram. Djavan. Não sei quem gosta de Djavan, eu gosto de Djavan. Lembro muito das viagens que eu fazia e ainda passo com o meu pai. O que há dentro do meu coração, eu tenho guardado para te dar. Perdão. Agora um outro cantor, alguns podem gostar, outros não, criticar ou elogiar, eu particularmente gosto. Gustavo Lima. Olha só. Quando eu te vi com outro, o meu coração estremeceu. Não sei quem sabe, quem conhece essa música. E para fechar, Raça Negra. Olha que delícia, hein? Com esse seu jeito, faz o que quer de mim, domina o meu coração. Se você gosta dessa música, com certeza você já começou a cantar ela mentalmente aí, até fazer um ritmo, enfim, está estourado aí nas redes sociais, Raça Negra. O que eles possuem em comum? Não sei se vocês podem arriscar no microfone, se sentir à vontade ou no chat. Vamos lá, por uma decisão aqui abertamente, livre e espontânea vontade, eu percebi ali que a Rosângela se agitou. Rosângela, arrisque dizer o que eles têm em comum, essas quatro frases ou citações, você conseguiria arriscar o que eles possuem em comum? Devagar, Rosângela, senão a gente não vai conseguir entender o que eu faço assim. Fabiana, você consegue? Alguém, algum aluno, alguma outra aluna, aluna? O que tem em comum é a descrição de um sentimento mencionando a questão do coração. Perfeito, quem concorda com a Fabiana? Posso chamar você de Fabi? Eu costumo abreviar o nome, tá, Fabi? Pode, pode. Sem problema, né? Vamos ver aqui o pessoal, o meu chat aqui piscou. Vamos ver. Matheus, podia falar que seria a transformação do coração no local da emoção? O Nicolau, o Nicolau, boa noite! Você entrou aí, poxa, legal! Você tem vindo, Nicolau. Prazerzão, viu? É da onde mesmo que você comentou, no meu grupo, por nome de você? Curitiba. Curitiba, né? Curitiba. Perfeito. Repita, por favor, Nicolau, o seu raciocínio pra fazer uma ligação com o que a Fabi falou. Não, a Fabiana, claro, ressaltou ali que o coração que aparece em todas as frases, né? Mas parece assim, que o coração é o local que é apresentado nessas frases como o local da emoção, daquilo que se guarda de bom. Do que exato, do que sentimos, dos sentimentos, o grande dramaturgo William Shakespeare ao trazer isso, Djavan em suas belíssimas músicas, Gustavo Lima também em suas belíssimas ou não músicas, e o Raça Negra também. Fazer essa, não só eles, mas o senso comum ainda, essa visão contemporânea, de trazer uma visão sentimental ainda muito fortemente cristalizada, vamos dizer assim, pela religião cristã, de colocar o coração no centro dos processos emocionais e sentimentais, certo? Porque, eu não sei se vocês estão acompanhando comigo, Raciocínio, Olha que estranho seria se a frase de Shakespeare seria Lembrar é fácil para quem tem memória, esquecer é difícil para quem tem cérebro. Ou, quando eu te vi com outro, o meu cérebro estremeceu. Por quê? Porque lá atrás, há muito tempo, há 400, 500 anos antes de Cristo, essa concepção, eu vou fazer uma rápida visão, vou trazer para vocês, trarei uma rápida visão da história das neurociências, e na próxima disciplina que vocês terão, com o professor Renato, ele vai trazer de maneira aprofundada como isso se juntou ao direito e formou aí o neurodireito, o neuroo, a neurociência aplicada ao direito, de que essa visão ainda é muito forte, é muito presente. Porém, vocês aqui futuros, presentes, neuro lawyers, se podemos chamar assim, vão perceber que não. E é muito importante você começar a separar, separar não, que vai trazer uma concepção um pouco dualista, mas trazer a concepção de que é no cérebro, se você está me assistindo, me ouvindo, pensando, criticando, no momento que você ligou essa câmera para assistir essa aula, não sei de onde você está assistindo, você imediatamente acredite, você pode dizer que não, mas você julgou a maneira como eu estou vestido, julgou a maneira como as outras pessoas que estão participando aqui da aula também estão vestidas, a maneira como eu estou falando, o vocábulo que eu estou utilizando, tudo isso, você advogado, advogada, juiz, juíza, você delegado, delegado, psicólogo, psicóloga, não é porque você é psicólogo, não é porque você é neurocientista, psiquiatra, trabalha com a saúde mental, que as pessoas, é engraçado, as pessoas me dizem quando, em entrevistas, em aulas, em palestras, ah, você é neurocientista, você lê a mente das pessoas, não tem nada a ver, não faz sentido isso, é inato no ser humano o processo de categorização, vocês verão isso na aula, como professor neurocientista, psicólogo, meu co-orientador, o Henrique Akiba, na construção dos processos de formação da linguagem e pensamentos e, com isso, esses processos interferem na produção, por exemplo, das heurísticas e dos viés cognitivos na tomada de decisão, que, inclusive, vocês terão um curso disso aqui comigo nessa construção da neurociência, especificamente na magistratura. Legal? E passando o slide, vou esclarecer o que isso foi dito aqui, agora, essa frase do pai da medicina, Hipócrates, que disse, os homens devem saber que a dor cérebro e de nenhum outro lugar que derivam os prazeres, as alegrias, o riso, o divertimento, assim como as tristezas, a pena, a dor e o medo. Imagine a cena, você com o seu marido, com a sua esposa, você assistindo a aula agora, você teve uma discussão no relacionamento, no casamento, no namoro, enfim, ou você com o seu filho, com a sua filha, e aí ele fala pra você, amor, paixão, mamãe, papai, você, eu tô assistindo uma dor, um luxo no coração, você me machucou o meu coração. Você não vai falar, né, é claro, filho, amor, marido, esposa, não é no seu coração, é no seu cérebro. Isso você não vai falar, mas essa construção de como você vai enxergar esses processos podem, por exemplo, refletir em como você cria, categoriza os processos, por exemplo, de tolerância à frustração. Os processos de resiliência, de orquestração do julgamento moral na tomada de decisão, na análise, por exemplo, de alguma neuropsicopatologia. Não vamos aprofundar aqui, aqui eu vou dar, nessa disciplina, eu vou dar um embasamento, processos básicos. Em algum momento vocês sentirão que está ficando um pouco difícil, mas prometo pra vocês que conforme o tempo vai passando, vai ficando mais difícil ainda, tá? Mas a tendência é que lá na frente vai ficando mais suave, porque vocês vão se familiarizando. Vocês vão criando novas conexões, novas sinapses, que são as comunicações entre os seus neurônios, as suas células neuronais, que vão fortalecendo o caminho pra tudo de novo que você faz na vida. E será desafiador aqui. Mas eu garanto que, que você tiver de dúvida, me questione. E aí, olha que beleza, olha que bonito isso. Esse carinha que está aparecendo na tela, Francis Schoen é uma das referências no mundo hoje, em neurociência aplicada ao direito. Eu mandei um e-mail pra ele, dizendo que nós, a SMAC, teria, iniciaria uma pós-graduação em neurociência aplicada ao direito, e pedi pra que ele enviasse uma mensagem para os alunos, da pós-graduação em neurolob. E ele compartilhou. E a minha surpresa foi, sabe o quê? A esposa dele é brasileira, e eu não sabia disso. Ela é professora de literatura e cultura brasileira. E o cara respondeu um e-mail em português. Eu fiquei chocado quando eu recebi o e-mail dele. Mandei o e-mail em inglês, óbvio, e ele mandou pra mim o e-mail em português. Olha que legal. Caro de Hermateus, Essa mensagem é pra vocês, tá? Alunos que assistirão aí depois as aulas gravadas. Foi um prazer enorme receber o seu e-mail. Minha esposa, Sofia, é uma professora de literatura e cultura brasileira. Minha esposa ajudou a escrever essa carta. Viajei ao Brasil três vezes, e se uma oportunidade surgir, depois da pandemia, para visitar sua universidade, seria uma honra. Continua. Prezados alunos, aí vem a mensagem pra vocês. Vocês estão embarcando em uma jornada importante. O campo de direito em neurociência é novo e potente, juntando insights da neurociência e os aplicando às questões importantes do direito. Assim, vocês podem avançar a causa da justiça e fazer a lei a sociedade mais segura, mais segura, perdão, prósperas e justas. Sejam avisados. Ele faz um alerta aqui, e eu também faço pra vocês. A jornada não será fácil. Nunca é fácil juntar duas áreas de pesquisas diferentes. É especialmente difícil integrar neurociência e direito, porque os dois campos são relativamente desconhecidos um ao outro. Enfatiza esse recado do Schem, quando, por exemplo, trabalho também com neurociência aplicada à educação, com marketing, enfim. O grande desafio são os operadores de cada área, de cada segmento, juntarem ou alicerçarem aí, arquitetarem ideias e seus vocabulários, para que ambos possam compreender, não totalmente, que isso é difícil. Vocês perceberão que, em algum momento, eu tentarei articular alguma palavra técnica, técnica do direito, e eu não vou conseguir. E aí vocês, se puderem, por favor, me ajudar nessa articulação, vai deixar essa ponte mais alicerçada, fortalecida nesse nosso caminho. Isso aqui o Schem avisou. Mas não foi só ele que deixou o recado pra vocês. Aí, finaliza aqui, ó. Vocês terão que ser criativos, imaginativos e corajosos. Pensem grande. Precisamos de novos líderes e acadêmicos, e pesquisadores e clínicos, que entendam que, sem ciência, não pode haver justiça. E é essa a função dessa pós-graduação. Quebrar muitas teorias, que o próprio direito, lá atrás, vem trazendo, e ainda atrás, obviamente, que será difícil essa quebra, porém, alicerçados essas quebras na ciência. Seja na ciência, aqui, na neurociência cognitiva, comportamental, afetiva, social, psicologia, economia comportamental, enfim. N áreas para entender o comportamento humano. E aí, outra pessoa que eu mandei mensagem também, que compartilhou uma mensagem pra vocês, foi esse carinha, Paul Zeck, já recomendo o livro dele, A Molécula da Moralidade, estupendo livro, minha linha de pesquisa hoje, aqui em São Paulo, é a influência do estresse no julgamento moral. E aí, ele mandou esse recado pra vocês, alunos da pós-graduação em UOLO. Caros alunos, parabéns pela inscrição neste curso desafiador. A lei só pode orientar o comportamento quando for adequadamente projetada e aplicada. A pesquisa em neurociência desenvolveu um corpo de conhecimento útil para identificar por que as pessoas se envolvem em comportamentos antissociais. Quando isso é integrado à prática jurídica, as leis serão mais eficazes e justas. Esse é o nosso propósito. Produzindo benefícios a todos os membros da sociedade para que possamos viver em paz e felicidade. Olha que bonito. Não sei se vocês receberam algum e-mail relacionado a isso, ou alguma postagem no Instagram da ESMAP. Uma outra grande referência também mandou mensagem pra vocês. Essa aqui foi uma mensagem enviada pelo outro coordenador do curso, o juiz federal Eric Navarro, que foi aluno, teve aula com o Joshua Gwynn, neurocientista, psicólogo e filósofo de Harvard, e ele mandou uma seguinte mensagem pra vocês. Fiquei muito feliz em saber que a Escola da Magistratura Federal do Paraná está apoiando o curso de pós-graduação em neurociência aplicada ao direito de comportamento. Esse é um campo muito empolgante e será maravilhoso ter brasileiros formados na liderança. O direito é sobre aproveitar... Olha que bonito, hein? O direito é sobre aproveitar ao máximo o comportamento humano, tendo regras que permitem que as pessoas vivam juntas e prosperem. O cérebro, é claro, para fechar aqui, é a causa imediata de todo o comportamento humano. É o órgão do pensamento e das memórias que guiam nossas escolhas e com isso nos tornamos indivíduos únicos. Assim, a lei sempre foi sobre o cérebro. Olha, a lei sempre foi sobre o cérebro. O direito está falando sobre o comportamento humano. O fato que foi desconhecido devido às limitações das nossas tecnologias. Essas limitações estão desaparecendo e os alunos desse novo programa têm uma grande oportunidade e um grande desafio. Qual que seria esse desafio? Fortalecer a lei por meio de um novo tipo de autoconhecimento científico. E esse é o propósito da pós-graduação que vocês estão iniciando. E aqui...